E depois ele vai pedir essa informação. Vou só ver um negócio aqui, mas está dando tudo certo. Show de bola. Bora lá, bora gravar. Deixa eu ver se o microfone de todo mundo está desligado. Selma, bem-vinda de novo. Show de bola. Vamos lá. Olá, ontem nós finalizamos a nossa reunião em como dobrar faturamento. Esse é o tema que a gente finalizou a nossa reunião. E eu falei que hoje eu ia iniciar essa reunião falando de como dobrar faturamento. Mas antes de falar como dobrar faturamento, gostaria de agradecer a todas vocês que tiraram um minutinho para retribuir tudo isso que a gente vem fazendo, todo esse conteúdo que a gente vem compartilhando. Assim, isso realmente nos dá energia, isso realmente mostra que a gente está no caminho certo, que tudo aquilo que a gente vem organizando, planejando, são sementes férteis que estão entrando em terrenos férteis, em solos férteis. E é por isso que a gente vê esse tipo de coisa. Isso aqui para mim não é só prova social. Vocês podem até ver que eu não ligo muito para ficar compartilhando isso no meu Instagram. Mas isso é uma questão de retribuir. Então, conforme eu entrego o conteúdo para vocês, eu fico muito feliz, eu fico com muito prazer em ler tudo aquilo que eu estou fazendo na vida de vocês de uma forma positiva, vocês me mandarem. Até porque muitas pessoas podem vir e falar assim, ah, esse conteúdo que o Paulo está liberando, ele é gratuito, ele não é bom. Porque conteúdo bom é conteúdo pago. E, na verdade, eu quero que você entenda de uma forma diferente. Primeiro, esse conteúdo, ele não é gratuito, tá? Ele não é gratuito porque, primeiro, a GMK está pagando por esse conteúdo. Então, esse conteúdo, até por isso que eu estou gravando. Então, ela está pagando. Você, apesar de não ter pago de uma forma monetária, não ter passado o seu cartão, não ter depositado nenhum Pix, você está aqui, ó, assistindo. Então, você está pagando com o seu tempo. Porque ontem eu deixei bem claro, existem duas formas de se pagar. Ou a gente paga com dinheiro, ou a gente paga com tempo, né? O dinheiro pode ser uma troca de um produto com outro produto, ou propriamente o dinheiro. Ou você paga com o seu tempo, tá? E vocês estão pagando com o tempo de vocês. E eu vou melhorar sempre o conteúdo para vocês, porque valorizo muito, não só o meu tempo, mas o tempo de vocês também. Então, quero agradecer aí, ó, a Boutique Baby. Iniciei o meu dia priorizando o estudo, já que ontem não pude participar da aula. Amei o conteúdo, falo muito comigo. Amei a referência de Moisés. Eu trouxe essa referência porque é muito importante. Às vezes a gente fica olhando para as nossas falhas, a gente fica olhando para as nossas limitações, mas, na verdade, não é nada de novo, né? Todas essas limitações que nós temos, todos os homens da história tiveram. Todos os homens da Bíblia também tiveram. A única pessoa que não teve crenças limitantes, que não teve nenhum bloqueio emocional, foi Jesus. O resto, todos passaram por provações, todos passaram por tribulações. A Bíblia é repleta de histórias assim. Vocês, hoje, passam por dificuldades, vocês passam por limitações emocionais. Então, eu gosto de contextualizar na Bíblia, porque, para mim, a Bíblia não é só algo religioso, mas é um manual do sucesso. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo, meu, aqui está o manual do sucesso. Então, eu trago muito para esse contexto empreendedorismo. Eu olho para a Bíblia não só com olhar espiritual, mas também, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como eu posso aprender com os exemplos que ali estão? Então, eu sempre trago numa roupa diferente, não desmerecendo a parte espiritual, até porque sou cristão, não escondo isso, e amo esses princípios, e quero passar para vocês os princípios. E quando você aprende os princípios, você rompe todos os limites, tá? Então, obrigado, Boutique Baby, obrigado. Aqui, mais um, bom dia, acabei de assistir, fantástico. Acabei de assistir, não tive ontem, mas muito obrigado pela troca de experiências. Acabei de assistir, muito bom, válido. Não tenho um clube, tenho uma empresa. Eu gostei muito desse comentário que foi feito, porque muitas de vocês, às vezes, fazem um negócio, e esse negócio não cresce, porque vocês têm tanto apego com o negócio de vocês, que vocês não fizeram ele para os outros. Vocês fizeram eles para vocês, ou servir a sua família, no caso, os seus filhos. E aí vocês ficam nesse impasse. É uma empresa? É um emprego? É uma empresa? Ou é um puxadinho do guarda-roupa dos meus filhos? Então, foi muito legal essa colocação aqui. Porque, realmente, se você tem um negócio, se você tem um CNPJ, se você está comprando do fornecedor para vender, isso é um business. Então, você tem que se posicionar como business. Mais um. Acabei de assistir a reunião. Simplicidade maravilhosa. Consegui começar a entender o porquê. É porque eu tenho dificuldades. Sendo uma virada de chave. Essa virada de chave, ela é muito importante. Como que a gente faz para manter essa virada de chave, que é realmente o grande diferencial. Porque vocês estão assistindo esse conteúdo. Tudo isso, talvez, seja muito novo para você. E aí, às vezes, a gente fica... Nossa, que legal! Um mal! Só que se a gente não mantém essa constância, aprendendo, entendendo, aprofundando, isso se torna uma informação. E a sua mente, ela vai jogar fora essa informação. Toda informação, ela tem que passar por um processo de transformação para virar um conhecimento. E esse conhecimento, você aplicar para você ter um resultado. Então, o conselho que eu dou, eu vou ver com o Mábio, se ele não permite que a gente deixe essas aulas gravadas durante essa semana, para você assistir mais de uma vez essas reuniões, porque você vai alimentar cada vez mais a sua mente. É que nem música. Por que a gente lembra de músicas da nossa infância? Porque a música gerou em nós uma emoção diferente. E aí tem o ritmo, tem o que a gente sentiu naquele momento, e a gente ouviu diversas vezes. Então, a música, ela é gravada na nossa mente por causa disso. Então, assistir mais de uma vez o conteúdo é muito importante. Que virada de chave aconteceu aqui, meu Deus? Tenho que repensar em tudo. Obrigado, Mábio e equipe, por compartilhar tanto conhecimento. Né? Então, mais uma vez, obrigado vocês. Obrigado você que está aqui assistindo, entregando daquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. Tá? O Mábio tinha dito, quando a gente organizou de fazer a GEM, a rota, a segunda rota 2023, ele falou, cara, vamos fazer algo diferente, vamos, bola uma estratégia, cria uma estratégia, para que elas realmente saiam da rota aplicando uma estratégia para ganhar dinheiro. Por quê? Porque a maior parte das empresárias que estão fazendo a rota, é porque precisa de reajustes na empresa. Às vezes está falhando só na área da comunicação, às vezes é uma loja mega top, que tem um faturamento altíssimo, como eu tenho cliente assim, só que o faturamento não vem em nada do digital. Então, essa empresa, ela precisa participar da rota. Então, na rota digital, estão aquelas empresas e aquelas empreendedoras e empresárias que precisam crescer a empresa a nível digital. Tá? E depois que ele fez esse pedido, eu falei, cara, vou bolar uma estratégia muito top, que eu uso na minha empresa, na minha agência e toda vez que eu aplico, eu consigo captar 30%, 40% a mais de cliente no banco de dados de clientes que eu já tenho. Então, o que eu quero que você entenda? Você já tem a quantidade de clientes que você precisa para dobrar o seu faturamento. A gente só vai ajustar na rota digital para que você consiga, de uma forma eficiente, mostrar os produtos para essas pessoas, chamar a atenção delas, reter a atenção delas, fazer uma oferta estratégica para dar a opção delas comprar de vocês. Então, essa estratégia vai ser fundamental. E aí, hoje até mandei uma mensagem para ele, falei, cara, seguinte, Mábio, eu preciso de semente, eu preciso da semente, eu não sei quem está participando da rota, eu não sei qual é o estoque que essas pessoas têm. Então, a gente vai fazer algo totalmente diferente, em vez de ficar dando presente para vocês, para vocês usarem, a gente vai dar a semente para vocês plantarem. E dessa semente, vocês vão ver florescer cada vez mais a empresa de vocês, porque o nosso objetivo é fazer vocês crescerem. Então, eu vou compartilhar com vocês, hoje ou amanhã, essa estratégia. se der hoje, eu compartilho hoje, se não, compartilho amanhã. E depois, semana que vem, quem quiser aprofundar nessa estratégia, vai participar de um sorteio onde nós vamos investir essa semente em vocês, que é a roupa, é o conjunto para vocês, de uma forma estratégica, compartilhar dessa semente para os clientes de vocês. E com essa estratégia, eu já acredito que eu dobro o faturamento de vocês. Quem achou essa ideia legal? Dá joinha aí. Então, GMK não só patrocinando a Rota Digital, não só patrocinando todo esse conteúdo, mas também patrocinando a semente. Tá? E é fundamental vocês entenderem que a Bíblia é muito clara nos seus princípios. Sem semente, não tem colheita. Se você não aprender a semear, você nunca vai colher. se você não aprender comprar, você nunca vai vender. Porque a gente só vende aquilo que a gente compra. Ok? Beleza? Então, vai ter esse mega presente da GMK. Um look infantil e um look feminino e um look masculino. E essa pessoa vai ter essas duas sementes para ela fazer multiplicar. Depois, eu quero que vocês leiam aquela parábola lá da Bíblia que fala da semente. Daquele senhor que deu as sementes para os seus servos e os servos prosperaram. Alguns prosperaram. E é essa parábola que a gente vai aplicar na vida de vocês. E eu quero ver essa semente prosperar na vida de vocês. Tá? Mas agora, papel, caneta para anotar tudo que eu vou compartilhar com vocês porque agora é aula. Tá? O que eu vou compartilhar com vocês com relação a aumento de faturamento vocês não vão ver de forma alguma isso na internet. Porque isso é segredo que nós estrategistas de marketing aplicamos nas empresas para realmente fazer com que elas dobrem. E aí elas dobrem e elas ficam dobrando. Porque o objetivo das empresas é crescer. Prosperidade é crescer sem limites. Então, esse é o sentido da prosperidade. Tá? E eu vou ensinar através da semente, através dos princípios como é que vocês vão prosperar. Tá? Existem quatro formas de fazer você aumentar o seu faturamento. Primeiro, aumentar a quantidade de clientes. Essa é a forma que todo mundo que me manda uma mensagem busca. Paulo, como que eu faço para aumentar minha carteira de clientes? Essa é uma estratégia. Segunda estratégia, aumentar o preço dos serviços, dos produtos que eu ofereço. Quando eu subo o preço, nem que for 10%, 5%, 20%, eu já aumento o faturamento dessa empresa em 5%, 10%, 20%. E hoje eu vou explicar a forma certa de se fazer isso. Tá? Terceira estratégia, aumentar a quantidade de produtos. não adianta eu querer aumentar o meu faturamento se eu não tenho produtos para vender. Então, a terceira estratégia é aumentar de uma forma lateral os produtos que você trabalha. Quanto mais produtos você trabalhar, mais você vai faturar. Independente do tamanho da tua cidade. Tá? Por quê? Porque você vai aumentar as possibilidades da pessoa sentir estimulada a comprar. Até por quê? 80% de uma decisão de compra ela é visual. Se a pessoa não vê, ela não compra. Então, é por isso que nós precisamos aumentar a quantidade de produtos. E por último, a última estratégia é aumentar a frequência de compras. O que é frequência de compras? Essa tal da recorrência, a famosa recorrência. É fazer com que a sua cliente compre mais vezes, com mais frequência. Às vezes, a sua cliente vinha comprar de você a cada três meses, nós vamos criar estratégias pra ela vir todo mês. Mas pra ela vir todo mês, você precisa de estratégias. Tá? Vamos dar uma avançada aqui que agora a gente vai falar sobre primeira coisa, pilar mais difícil, eu acho que pra vocês. É o tal de aumentar o preço. e eu não gosto de falar aumentar o preço, eu gosto de falar corrigir o preço. Por quê? A maior parte das empresárias e empreendedoras, quando me procuram, o preço está errado. Então, na verdade, eu não vou nem aumentar, eu vou corrigir. Porque se tivesse certo, eu não precisaria corrigir. Mas agora a gente vai entender como que funciona essa precificação. Lembra ontem que eu falei um pouquinho da minha história, que eu trabalhei dentro de indústria e eu aprendi todo o processo de produção, todo o processo de negociação, desde a matéria-prima, quando eu comprava prata por quilo, eu comprava prata, eu comprava ouro e eu comprava aço pra fazer alianças. Lembra? Então, eu aprendi todo o processo de produção e eu quero passar de uma forma bem resumida pra vocês. E o que é realmente importante pra você, lojista, saber? Então, como que se constrói o preço de qualquer produto? Primeira coisa, matéria-prima. A matéria-prima, ela tem o custo de produção. Eu coloquei o nome aqui rural, porque a maior parte das matérias-primas, ela vem da parte biológica. Então, existe um negócio chamado custo de matéria-prima. Você precisa saber desse custo? Não precisa. Você precisa entender desse custo? Não precisa. Porque não vai mudar a sua empresa entender sobre isso. Você só precisa saber que existe. Então, pra se fazer uma roupa, precisa de matéria-prima. Então, a indústria, ela vai nessas empresas ou rurais, ou nessas empresas biológicas, e elas compram a matéria-prima. Quando elas compram a matéria-prima, elas confeccionam o produto. E aí, esse produto passa por um segundo nível de custo, que a gente chama custo de fabricação. Esse custo de fabricação, vocês veem muito a indústria falando, ah, o preço é mais baixo porque saiu direto da fábrica. Ou seja, produto que sai direto da fábrica pro cliente, claro que ele tem uma margem menor porque ele tem custos, ele tem impostos, ele tem logísticas menores. Mas você precisa entender desse custo de fabricação? Imagine se você, sempre que fosse comprar um iPhone, precisasse entender quanto custa cada componente do iPhone. Não faz sentido. Você não precisa dessa informação. Depois, temos o terceiro nível, que é o custo de distribuição. A indústria produz e manda pro distribuidor. Ou a indústria produz e manda pro representante tirar o pedido. Que a gente chama isso de custo de distribuição. É nesse momento que tem o seu distribuidor, que tem o seu atacadista ou que tem o seu representante. Tá? Então, aí tem esse custo. Aí, você tem o quarto nível, que é onde você vai comprar do atacado, ou você vai comprar do representante, ou você vai comprar do distribuidor. Aqui, a partir do quarto, você precisa entender. E você precisa entender de uma forma comercial quando você for fazer suas compras. O que é de uma forma comercial? Primeiro, você vai trabalhar pra vender produtos pra classe média, pra classe alta ou pra classe baixa. Isso é muito importante. É muito importante você entender pra quem você quer trabalhar. Eu, Paulo, sempre instruo o meu cliente ter produtos pra atender as três categorias, principalmente no início. Porque no início, se você quiser trabalhar com um produto muito prime, muito top, as pessoas podem ser que não vão ver em valor em você. Então, talvez você trabalhando com um produto intermediário ou um produto de entrada vai ser mais acessível pras pessoas e aí a chance de você vender é muito maior. então, é importante você entender de custo pra você pensar na venda. Peraí, vou comprar esse produto que eu consigo girar ele mais rápido ou eu vou investir num produto de um valor mais agregado pra eu ganhar num volume maior, num valor maior, mas num giro menor. Porque uma coisa é você vender produtos de 25 reais, outra coisa é você vender um produto de 250. pra gente fazer 25 mil reais vendendo 25 reais eu tenho que vender pra mil pessoas. Pra eu fazer os mesmos 25 mil reais já muda a quantidade. Então, você precisa ter essa percepção e essa percepção a melhor pessoa pra instruir vocês é o representante, é o distribuidor e é o atacadista desde que esse profissional ou essa empresa trabalha por princípios. porque se não trabalhar por princípios vai empurrar em você um monte de produto que vai ficar encalhado. Tá? Então, vocês têm que escolher a dedo quem são os parceiros. Tá? Então, tem esse custo aí que a gente chama custo de compra que é o custo que a loja tá comprando. E depois desse custo tem um negócio chamado preço real de venda. Comprei um produto por quanto eu preciso vender por quanto eu quero vender e quando a gente pensa no preço real de vendas ali dentro já tá incluso a maquininha do cartão o imposto que você vai pagar a despesa da sua empresa marketing tráfego parcerias qual que é a falha de vocês? Não calculam nada disso depois quer que a empresa cresça e a empresa não tem condições nenhuma de sobreviver. Por quê? Porque a margem o preço tá todo errado. Então, tudo pra você é caro. É caro pra você fazer marketing é caro pra você comprar uma sacolinha personalizada é caro pra você colocar um cheirinho na tua loja é caro pra você colocar uma fachada é caro pra você alugar o ponto por quê? Precificou errado não entendeu custo preço de venda. Depois tem o sexto nível de preço que a gente chama de preço de divulgação que é o preço pedido que é o ideal de se vender. O preço ideal é quando você tem uma margem que vai te deixar confortável é quando você tem uma margem que tipo assim meu Deus eu posso dar desconto pro meu cliente eu posso pagar a comissão dos meus funcionários eu posso investir 10% do meu faturamento em marketing ou seja esse é o ideal todas as empresas conseguem trabalhar com o ideal com divulgação? Não são poucas as empresas mas existe e você precisa ter essa consciência porque uma forma de diferenciar você dos seus concorrentes das suas concorrentes é justamente mostrando comunicando pro cliente o quanto aquele produto vale e por quanto você está deixando ele disponível pra venda e eu vou explicar isso de uma forma bem simples simples pra vocês entenderem essa estratégia eu quero que vocês abram a loja de vocês amanhã e apliquem vocês vão precisar corrigir os preços de vocês eu sei que eu falando assim você já deve estar pensando assim mas se eu corrigir o preço eu já não estou vendendo então eu vou deixar de vender mais não porque eu vou ensinar você se posicionar nessa aula e essa forma de você se posicionar vai agregar valor percebido pela sua cliente e aí você vai corrigir o preço se você corrigir o preço sem agregar valor você não vende se você corrigir o preço sabendo agregar valor o seu cliente não reclama tá na consultoria quem são as minhas alunas que estão participando da consultoria eu gosto de trazer um exemplo bem simples fácil de entender exemplo quanto que é um copo de água se você entrar numa padaria e pedir provavelmente essa pessoa não vai nem cobrar de você a água né se você entrar no supermercado e pedir um copo d'água eles vão te dar o copo d'água ou senão vai ter um bebedouro ali pra você beber e essa água vai ser de graça agora entra no supermercado e pede uma água uma garrafinha de água essa água já vai ter um valor você já vai ter que pagar por ela ou seja qual que é a diferença do primeiro momento pro segundo momento os dois são águas só que agora você vai ter que pagar mas por que você vai ter que pagar porque mudou a experiência uma coisa é você pegar água num copo outra coisa é você ter uma embalagem bonitinha uma tampinha descartável que você pode levar que não vai vazar ou seja é uma experiência diferente no mesmo ambiente e você pagou um pouquinho mais caro por isso se você sair do supermercado e tiver uma pessoa ali num semáforo na rua vendendo água pode ter certeza que essa água vai custar um real mais caro por que porque a experiência de compra o ambiente é outro e se você sair desse mercado e for no melhor restaurante da sua cidade e pedir a mesma água com certeza essa água vai estar dois reais mais caro do que você pagaria no supermercado por que porque mudou a experiência mudou o ambiente então é isso que a gente chama de agregar valor e se você sai da sua casa e vai no aeroporto se você vai fazer uma viagem se você vai num aeroporto numa rodoviária a água vai ser ainda mais cara por que porque a experiência de viajar é outra então vocês percebem que não é o problema o produto em si e sim a experiência que vocês tem que provocar estimular e causar na audiência de vocês porque produto gente a pessoa vai pagar mais caro ela não vai reclamar se ela tiver uma boa experiência então subir o preço por subir você vai perder cliente você vai deixar de vender agora agregar valor e depois subir o preço você não perde cliente vamos trazer um outro exemplo de quem faz isso com maestria a Apple a Apple todo ano ela lança um iPhone por que? essa é a estratégia da marca primeiro sempre que ela lança ela atualiza sempre que ela atualiza ela agrega valor ela melhora o sistema ela melhora a velocidade ela melhora a performance ela melhora a câmera e quando ela melhora a entrega a experiência do consumidor vai ser melhor e o consumidor vê essa experiência e ele paga mais caro a Apple faz isso todo ano a mesma estratégia que eu acabei de explicar de uma forma diferente na água então é essa experiência que a gente vai aprender a fazer nessa aula tá mas a primeira coisa esse é o meu presente esse é o presente da GMK pra vocês vocês precisam entender sobre precificação eu sei que tem um monte de gente que ensina na internet e eu vou ser bem sincero funciona as estratégias deles funciona mas eu acredito que a minha da forma que eu faço vai te trazer uma experiência mais agradável na execução você vai conseguir aplicar de uma forma melhor então vocês entenderam que o produto tem custo preço de custo preço real de venda e preço de promoção preço de divulgação promoção é porque tudo que a gente tá na nossa loja nós estamos promovendo quero que vocês anotem essa frase promoção é igual a promover promoção não tem nada a ver com dar desconto vocês têm que desprogramar isso da mente de vocês ai Paulo eu tenho que fazer promoção na minha loja claro porque promoção é promover os produtos por que que a maior parte de vocês não tem estratégia porque vocês acham que a única estratégia que existe não é uma estratégia de marketing é uma estratégia comercial porque quando você dá desconto do produto você não tá tendo uma estratégia de marketing essa é uma estratégia de comércio é comercial é negociação não tem nada a ver com estratégia de marketing só que foi implantado no Brasil que promoção é dar desconto aí todo mundo faz o descontinho e ai Paulo preciso dar desconto precisa porque é uma forma de você brilhar os olhos das pessoas mas agora você vai aprender a forma certa tá então existe preço de custo tá custo de compra preço real de venda por quanto você deseja vender e preço de promoção que é o preço de divulgação custo é o que você paga real de venda é o que você tem que calcular com todos os custos por quanto você realmente tem que vender e depois você tem que calcular o preço de divulgação por quê? vou dar um exemplo pra vocês entenderem mais uma vez quando o Apple lança o iPhone e ela lança ela lança pelo preço de divulgação então quando eles começam a divulgar o produto o produto sempre vai estar com o valor mais caro no dia do lançamento tá caro depois de uma semana dez dias a gente já consegue comprar ele mais barato por quê Paulo? porque a Apple usa a estratégia de divulgação pra agregar valor ao produto e depois ela já joga no preço comercial por quanto ele vai girar então por mais que a Apple divulga lá o iPhone novo tá por mil e quinhentos dólares um mês depois eu consigo comprar ele por mil quatrocentos mil trezentos e cinquenta quer dizer que o iPhone não vale mil e quinhentos dólares? vale só que existe negociações por trás existe distribuidores que compram um grande volume da indústria e quando ele compra um grande volume ele tem uma negociação diferenciada e ele repassa essa negociação então esse é o conceito que vocês precisam entender ok? minhas clientes que estão dentro da consultoria o que eu instruo elas trabalharem de margem de markup o que é markup? o que você vai marcar de lucro sobre o produto mínimo mínimo de dois ponto três aí a pessoa vai falar assim meu Deus Paulo eu não tô conseguindo marcar nem cem por cento tá difícil marcar cem por cento e se eu marcar cem por cento eu não vendo você não vende por quê? porque antes você não tinha estratégia antes você antes você não sabia agregar valor concordo que se você usar esse markup de dois ponto três você não vai vender mas eu quero que você aprenda markup mínimo dois ponto três markup de divulgação dois ponto sete e agora eu vou explicar como vai ser então digamos que nesse conjuntinho que eu tô usando de exemplo ele vai sair de custo pra mim por quarenta e cinco reais quando eu vou aplicar o preço real de venda nele eu preciso vender esse produto por cento e três e cinquenta por cento e três e cinquenta eu calculei o marketing comissão do meu funcionário imposto que eu vou pagar e maquininha de cartão e as minhas despesas fixas por quê? porque eu tô marcando dois ponto três Paulo em dois ponto três não dá pra eu pagar todas essas despesas posso colocar dois ponto quatro? pode posso colocar dois ponto quarenta e cinco? pode posso colocar dois ponto sessenta? pode desde que você agregue valor e eu vou ensinar a agregar valor mas o mínimo que eu gosto de trabalhar dois ponto três paguei quarenta e cinco reais vou vender por cento e três e cinquenta por quanto eu vou divulgar esse produto? vou divulgar ele por cento e vinte e um e cinquenta Paulo mas cento e vinte e um e cinquenta não vai ficar caro? não não vai ficar caro porque é por quanto real você deveria vender só que a gente não vai conseguir vender muitas vezes se você não agregar valor com essa margem agora qual que é o detalhe? quando você põe só os seus dois ponto três que é os seus cem por cento mais trinta por cento quando você tira imposto nota é maquininha de cartão comissão se você não coloca assim você não vai ter lucro e se a sua empresa não tem lucro ela quebra agora qual que é uma das falhas em fazer isso? não agregar valor vocês entenderam aqui? preço de venda preço de divulgação preço de venda preço de custo se vocês manterem isso vocês vão ganhar dinheiro Paulo quando uma pessoa me perguntar qual que é o preço desse conjuntinho? você tem que responder que nem está nesses stories do lado direito olha esse conjuntinho ele sai de vinte e um e cinquenta por cento e três e cinquenta quando a pessoa olha isso naturalmente ela já vê uma promoção ela já vê uma vantagem mas eu sei que você nesse momento está pensando assim Paulo mas isso não é enganar o cliente? porque eu não consigo vender ele por cento e vinte e um e cinquenta aí eu vou devolver a pergunta pra você não é porque você não consegue vender que não vale não é porque você não faz marketing não é porque você não sabe vender não é porque você não sabe abordar não é porque você não sabe produzir conteúdo não é só porque você não sabe se posicionar no digital que o produto não teria que ter tudo isso e tudo isso demanda investimento demanda custo que se você não entender você nunca vai conseguir ganhar dinheiro porque não te sobra lembra que eu falei existe duas formas de se pagar as coisas ou com dinheiro ou com tempo você não tem dinheiro não tem tempo tá errado você tá tentando 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 e tá tentando errado então tá na hora de mudar principalmente vocês que não estão vendendo porque você já não tá vendendo coloca da forma certa você vai agregar valor gosto de usar um exemplo que o meu professor de marketing um dia ensinou isso na faculdade antigamente ele virou e falou assim pra mim vamos ver se vocês entendem a diferença de preço e valor quanto custa uma Ferrari na época a Ferrari custava um milhão e meio poxa bacana vocês entendem o que é um produto que tem valor de mercado um milhão e meio num carro top vocês gostariam de Ferrari todo mundo respondeu sim e se vocês acharem essa Ferrari por 50 mil reais vocês compram todo mundo respondeu ué não aí o professor falou mas por que aí todo mundo respondeu ué professor se um produto que custa um milhão e meio a pessoa tá vendendo por 50 mil reais alguma treta tem aí ou não é Ferrari ou tem algum problema ou é roubada por que? porque é o tal do valor percebido então quando você posiciona o seu produto no preço certo no preço que ele deveria ser vendido você tá agregando valor você tá mostrando pro seu cliente assim olha o produto ele vale 121 e 50 só que eu os meus custos o meu investimento em marketing ele não é como de uma Magazine Luiza ele não é como de uma Zara ele não é como de uma de uma vamos dar um outro exemplo aí de uma de um Hugo Boss de uma Lacoste de uma Carmen Steffens então o meu custo ele é menor por o meu custo ser menor eu entrego pro meu cliente eu abato eu consigo negociar com o meu fornecedor e eu consigo trabalhar numa margem menor porque o meu investimento é menor mas não é que não vale vale então esse é o argumento que você tem que ter falou entendi entendi mercap mínimo 2.3 preço de venda preço de divulgação 2.7 quando alguém me perguntar ele tá saindo de 121,50 por 103,50 caso a cliente queira mais um desconto no 103,50 concorda comigo que agora você pode dar a sua margem tá em 2.3 talvez ali no calor da negociação se a pessoa virar e falar assim nossa 103 você não faz pra mim por 100 concorda que você tem margem pra queimar agora você tem gordura pra fazer concorda que você pode em cima disso que ela vai argumentar com você você virar pra ele e falar assim olha você só tá levando um conjuntinho se você levar dois eu posso te dar até 10% de desconto se você fizer no pix ou se você fizer no dinheiro por quê? porque agora você usou uma outra estratégia vender mais oferecendo um benefício diferente na negociação só que qual que é o detalhe? por mais que você dê essa vantagem nessa negociação você tem margem pra queimar você tem margem pra fazer isso coisa que hoje vocês não tem vocês não tem dinheiro pra marketing vocês não tem dinheiro pra crescer vocês ficam apertadas por quê? a crença limitante a crença limitando vocês de botar o preço justo e agora eu vou ensinar como é que você agrega valor antes mas eu precisava explicar isso pra vocês homens o que fala? oi alguém me chamou aí algum príncipe me chamou que maravilha bom vamos lá como aumentar como corrigir o preço nós precisamos entender que você vai precisar elevar o nível da sua comunicação porque o segredo de subir o preço está na comunicação em si e tudo que envolve uma comunicação e o que envolve uma comunicação na venda de moda primeiro a qualidade do produto que você está trabalhando se o produto que você está trabalhando atende o público que você quer atingir primeiro nível de comunicação feito encontrei o produto certo pra pessoa certa show de bola vamos subir o nível qual que é o segundo qualidade na comunicação e a qualidade na comunicação ela vai ser de uma forma visual que é não verbal e de uma forma verbal que é como você aborda que é como você conversa que é como você divulga que é como você promove então existe essas duas formas terceira forma qual que é a experiência de compra qual que é a experiência de compra que o cliente tem quando te manda uma mensagem lá no direct valor qual que é a experiência de atendimento que você causa nela você só responde o valor e espera ou você tenta enrolar ela falando assim nossa tá muito bonito vamos levar que isso você já viu que não funciona qual que é a experiência de atendimento qual que é a experiência de compra qual que é a experiência de negociação que a pessoa vai ter porque lembra que eu dei o exemplo da garrafinha de água do copo de água uma coisa é a água do supermercado outra coisa é a água do restaurante outra coisa é a água do copo a experiência é fundamental e a experiência você causa de uma forma visual e aí é a sua imagem é quando a pessoa entra em contato com você é quando ela olha pra você de cima e embaixo e ela vira e fala assim nossa essa mulher é diferente visual nossa ela realmente tem cara de empresária ela realmente tem cara de quem tem loja ou quando a pessoa olha pra você ela vira e fala assim nossa mas coitada essa mulher tem loja parece que não combina nossa essa mulher é empresária não faz sentido então isso eleva o nível da sua comunicação quando a pessoa estiver em contato com você exemplo chegou na igreja você chegou com o seu cartãozinho de cartão que tá na sua bolsa você vai entregar pra uma mãe e fala ô fulana tudo bem deixa eu entregar um cartãozinho aqui da minha loja pra você um dia ir lá conhecer ela vai olhar pra você se a sua imagem não tiver alinhada com esse nicho de empreender ela vai olhar pra você e vai falar assim nossa coitada dessa mulher então visual outra forma de se causar um visual na hora que a pessoa compra o produto de você como é que você entrega o produto pra ela você entrega num plastiquinho transparente sem nada muitas vezes amassado ou você tem uma sacolinha personalizada quanto mais você causar uma experiência de compra mais você agrega valor porque uma coisa é a pessoa comprar um presente e vir naquele naquela sacolinha de plástico outra coisa ela comprar o presente e vir naquela naquela aquele papel manteiga com a sua logomarca depois dentro de um dentro de uma caixinha e depois dentro de um saquinho personalizado com a sua logomarca isso é uma outra experiência e essa experiência é importante pro seu cliente porque uma coisa ela chegar no sacolinha de plástico na hora de dar o presente pra alguém outra coisa ela chegar numa sacolinha de papel e dentro ter uma caixinha e dentro da caixinha ter um cartãozinho a experiência é outra e aí isso é agregar valor a você a sua marca ao produto que você vende aí você consegue trabalhar uma margem de 2.3 aí você consegue trabalhar uma margem de 2.5 pode eu trabalho hoje com empresas que a margem é acima de 2.6 e o cliente paga feliz por que porque ele compra uma experiência ele não compra só o produto tá fazendo sentido pra vocês ai Paulo mas na minha cidade ninguém valoriza isso ai Paulo mas na minha cidade eu nunca vi alguém fazendo isso nunca viu vamos dar um exemplo quem que tem qual que vai dar qual que é aquilo que as pessoas mais vão valorizar aquele carro que a pessoa comprou novo zero que veio com aquele laço bonito com os plastiquinhos no carro com a roda toda com os cabelinhos do pneu com os tapetinhos personalizados ou aquele carro que já vem sem nada disso e a pessoa nem lavou direito o carro qual carro na hora de comprar dá mais prazer qual que é a experiência que é mais gostosa com certeza a primeira então eu tô mostrando ensinando pra vocês os princípios Paulo hoje eu não consigo ter nada disso concordo tá trabalhando no preço errado não vai conseguir ter nada disso por isso que eu estou aqui ensinando botar o preço certo se não botar o preço certo não consegue ter nada disso não consegue causar essa experiência no cliente e o cliente paga feliz quando ele tem viu porque você paga e eu pago também ok qualidade e quantidade de network quantas pessoas eu consigo impactar com essa experiência quantas pessoas eu consigo fazer a pessoa gostar dessa experiência de vir na minha loja de conversar comigo sobre o meu negócio perguntar pra mim cara como que é aquilo viu fulana qual que é a próxima coleção e o ciclano o que que você me indica dar de presente qualidade quantidade de network ontem eu falei muitas de vocês criam a empresa pra vocês 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 não pensam a empresa para os outros vocês ficam olhando na empresa pra vocês na limitação de vocês e aí vocês não crescem então quantidade qualidade de network é fundamental quinto 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 nível qual que é a região que vocês atendem a região ela é importante para agregar valor tá ah Paulo isso quer dizer que eu não vou conseguir vender na margem não mas isso é um diferencial também e o último item qual que é o local porque uma coisa é você ter sua loja outra coisa é você ter um estúdio outra coisa é você ter o porta-mala do seu carro pra quem tá começando o porta-mala ele tem que ser o carro top limpinho não tem problema você vai trabalhar com a ferramenta que você tem depois você vai pra sua casa você pode ir pra uma sala pra um quarto e montar o seu estúdio ali montar o seu closet ali e montar ali o seu loft alguma coisa pra você começar e depois você ir pra um comércio você montar uma loja e depois você montar um magazine e depois você montar um mini shopping quem põe limite em você é você não eu quando Deus nos fez ele escreveu lá em Gênesis 1.26 e façamos o homem a nossa imagem e semelhança e o comando e a direcionamento e a promessa e aquilo que Deus falou ele fez assim e dominai sobre todas as coisas então você nasceu pra exercer domínio e não parar de evoluir agora qual o detalhe você tá olhando ali pro porta-mala do carro e você só vê o porta-mala do carro todas as grandes big techs hoje google apple amazon facebook facebook todas elas saíram da garagem de uma casa talvez você está na garagem talvez você está num quarto não tem problema como você tá começando mas você é responsável de como é que você vai terminar eu te pergunto como é que você quer terminar como é que você quer aposentar ainda na garagem ainda no porta-malas então esses são alguns dos níveis que faz com que você aumente a percepção do cliente causa no cliente uma experiência diferente e sobe o preço Paulo quer dizer que eu preciso fazer tudo isso não quer dizer que quanto mais desses itens mais a pessoa vai olhar pra você como autoridade mais ela vai ver em você uma empresa na sua empresa mas um grande uma grande empresa porque está atenta aos detalhes ok tá fazendo sentido pra vocês tá e agora eu vou ensinar pra vocês algo que eu não ensinei nem pras minhas clientes e eu vou dar mais esse presente pra vocês porque vejo que vocês tem bloqueios com relação a comunicação conteúdo informação e eu vejo que muitas de vocês até produz conteúdo no digital a que não produz conteúdo no digital a gente não consegue nem avaliar por quê? porque a ausência da comunicação é a ausência de valor a ausência de exposição é a ausência de valor as pessoas não compram aquilo que elas não vendem exemplo fala pras pessoas que você tem cem mil em produtos de roupa infantil estocada mas fala pra elas não você tem que comprar sem ver elas não vão comprar as pessoas compram aquilo que elas veem e aí existem estratégias existem recursos existem diferenciais visuais na comunicação lembra que eu falei de comunicação verbal comunicação não verbal e agora eu vou explicar pra vocês isso de uma forma prática de uma forma que vocês fazem e de uma forma que vocês olham pra rede social de vocês e falam assim nossa eu posto 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 Paulo e ninguém comenta eu posto 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 Paulo e ninguém engaja eu posto 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 e a minha rede social continua a mesma por quê? porque você está comunicando de um nível muito baixo e eu vou explicar de uma forma prática então o que acontece existem níveis e qualidade de informação de conteúdo primeiro quando você pega seu celular vamos dar o primeiro exemplo ali se eu pegar o meu celular pegar essa fotinha não falar nada e simplesmente postar nos stories essa é uma informação muito rasa essa é uma informação muito superficial essa é uma informação que eu chamo a informação do preguiçoso por quê? porque ela não quis se esforçar ela simplesmente fez uma fotinha ou pegou de algum lugar e subiu para os stories ela quer aumentar o faturamento dela essa pessoa fazendo só isso por quê? porque é a parte mais fácil já pensou se toda foto que você sobe nos stories as pessoas falavam quero comprar gente não funciona 99% das empresas 99% talvez de vocês faz isso e é por isso que muitas de vocês não tem resultado porque tem uma foto que é bacana posta sem agregar valor sem ensinar nada sem explicar nada isso é uma informação superficial sem energia segundo nível de informação é a informação informativa olha a foto embaixo essa é a informação que você vai falar assim ó tá saindo de 121 por 103 e 50 ou seja você informou a pessoa esse é um segundo nível se a gente for comparar o conteúdo superficial com o conteúdo informativo o informativo a pessoa valoriza mais porque agora ela entendeu o que você está vendendo na primeira elas não entenderam nem se você está vendendo talvez você está postando por postar na segunda opção do informativo agora tem preço terceiro nível de informação de conteúdo é o comparativo e o comparativo a forma melhor de se fazer é você botando duas peças qual você prefere a primeira ou a segunda qual você escolheria para dar presente número um ou número dois essa é a segunda essa é o terceiro nível de informação essa informação vai fazer com que o seu cliente se engaje no seu instagram vai fazer com que o seu cliente de uma forma intuitiva que está ali passando o dedinho nos stories se envolva com o seu conteúdo por quê? porque agora você comparou qual você prefere mais roupa feminina ou roupa masculina roupa infantil ou roupa você entendeu? você tem que jogar com o conteúdo essa é uma informação comparativa nós temos um nível que são raras as empresas são raras as empresárias são raras as empreendedoras que vem que alcançam que é quando o profissional que é quando a dona que é quando realmente a autoridade da marca dá a opinião dela e aí é quando essa pessoa vira assim e fala assim gente vou mostrar aqui pra vocês a nova coleção da Milon que vai chegar pra loja vocês não tem noção essa informação a pessoa faz assim na hora que está nos stories passando opa deixa eu ver o que essa mulher está falando as pessoas só param pra ouvir aquelas pessoas que tem o que falar quando você tem o que falar as pessoas vão falar assim caramba nossa se a dona da loja está falando que esse produto é bom nossa eu vou experimentar por quê? porque ninguém quer ficar perdendo tempo tendo que escolher tudo tendo que entender de tudo então quando eu tenho uma profissional uma empresária uma empreendedora que vira para os clientes e fala assim gente estou escolhendo a nova coleção de Kili e assim o tecido que eles estão trabalhando a modelagem o corte gente vocês não tem noção eu comprei algumas peças só para testar nos meus filhos e assim vocês vão apaixonar você está trazendo o que? você está trazendo primeiro comunicação diferenciação a sua a sua energia essa daqui é uma cliente minha essa aqui é uma cliente minha que eu cuido e a gente está trabalhando ela para fazer isso ela passou por todas essas fases comunicando na rede social dela informação superficial depois a gente começou a compartilhar informativo depois a gente começou a fazer os comparativos e em cada processo desse o faturamento dela só foi aumentando o faturamento dela que já era alto dobramos em 90 dias e hoje nós trabalhamos isso vamos analisar só a foto dela olha a imagem dela olha a roupa dela olha o ambiente que ela está comunicando olha a composição de cores você não vai conseguir avaliar o conteúdo da informação porque eu tirei um print mas vocês entenderam que tudo isso que eu acabei de ensinar ela comunica aqui nos stories e muitas de vocês estão esperando um milagre esperando fazendo uma comunicação superficial e esperando que o seu cliente entenda que Milon é produto top que Kili é um produto intermediário de qualidade e que você tem outras coisas na sua loja você não quer trabalhar você quer que o seu cliente adivinhe tudo sem você ter que investir energia não vai rolar se você quiser realmente romper trouxe o exemplo aqui dessa empresária porque o desafio que a gente teve na empresa dela foi gigantesco porque uma uma empresa que faturava que fatura bem já no mundo offline na loja faturamento de 800 mil reais das lojas e em 90 dias nós dobrarmos o faturamento para 1 milhão e 600 se vocês ouvirem o áudio que ela me mandou Paulo a única coisa que eu fiz diferente foi me posicionar no Instagram com as suas estratégias estratégias que muitas das minhas clientes hoje tem Camila além de ter cronograma do que postar durante a semana ela tem roteiro do que falar todos os dias ela tem temas hoje ela vai falar o que? hoje ela vai falar de compra de produtos amanhã ela vai falar do que? de recebimento de produtos na outro dia ela vai falar o que? sobre algumas ações promocionais que ela definiu para a loja no outro dia ela vai falar o que? ela vai explicar dicas de presentes que está chegando no final de semana ou seja uma empresa uma empresária uma empreendedora que entrou no jogo para jogar em alta performance não está para brincar não está com aquela preguicinha de ah não sei fazer foto ah eu não aumento meu faturamento porque ah eu tenho vergonha hoje o mercado está exigindo habilidade de vocês ontem eu deixei bem claro não quer entrar para jogar fica na arquibancada fica assistindo enquanto isso empresárias e empreendedoras vão estar vendendo aí na tua cidade porque minhas clientes hoje recebem mensagem Paulo está entrando gente de outras cidades qual que é a forma que eu tenho que abordar como que eu tenho que agir como que eu faço para mandar qual que é a logística por quê? porque talvez na sua cidade não tem ninguém se posicionando como autoridade e aí o mercado fica livre para as minhas clientes deitar e rolar e eu vou ser bem sincero minhas clientes vão deitar e rolar porque eu vou trabalhar e vou entregar conteúdo e vou entregar estratégia para elas dominarem o mercado porque já que a maior parte das empresárias não quer saber de realmente fazer o que tem que fazer as pessoas que estão comigo eu vou falar gente aproveita o povo é preguiçoso não quer trabalhar vamos fazer acontecer vamos tomar porque enquanto elas estão tentando atender o cliente na porta ali na loja a gente está invadindo aqui ó o Instagram e a cliente hoje ela deita na cama com o Instagram na mão assim ela vai comer com o Instagram assim ela vai no banheiro e fica assim e aí a minha cliente está invadindo o digital essa é a minha missão tá espero que vocês tenham entendido sobre isso aqui então eu falei aumentar a quantidade de clientes aumentar preço agora a gente só falou de aumentar preço para eu subir preço para eu corrigir meu preço eu tenho que aprender agregar valor agora a gente vai falar da segunda estratégia a segunda estratégia a terceira estratégia é aumentar a quantidade de produtos como que eu faço para aumentar a quantidade de produtos não aumentar a quantidade de é aumentar a quantidade de produtos para aumentar a quantidade de produtos vocês precisam colar nesse cara aqui ó vocês precisam colar no Mabio colar na MK representações entender o que comprar de quem comprar quando comprar quanto comprar para qual público comprar melhor forma de pagamento essa pessoa é a pessoa mais especialista hoje no Brasil para instruir vocês nesses pilares porque para eu fazer você aumentar o seu faturamento você vai precisar aumentar os seus produtos que é uma das estratégias que a gente vai usar e aí você não sabe comprar você não sabe negociar você não sabe em qual momento quantidade para quem qual público vocês não tem essa informação e o pior pega um único dinheiro que vocês tem e ainda compra errado então é nele que vocês tem que colar colar no Mabio para falar cara hoje eu entendi o valor de uma boa compra não adianta só comprar colocar o preço certo eu tenho que saber comprar se eu não estou sabendo comprar vai dificultar você vender vou dar um exemplo se você hoje está começando a tua empresa você não tem cliente você não tem mercado ninguém te conhece as pessoas não percebem em você o valor que você gostaria se você já começa a trabalhar com Ferraris se você já começa a trabalhar com a Milon as pessoas vão virar e falar assim eita até ontem não era nada agora está querendo me vender esse produto caro desse jeito por quê porque as pessoas não valorizam aquilo que elas não conhecem e aí a falha está no produto não a falha está no distribuidor não a falha está no cliente que não percebeu o valor não a falha foi de quem sua de não ter entendido a estratégia de compra então aumentar a quantidade de produtos para fazer você aumentar faturamento é fundamental e a pessoa ideal para te ajudar a fazer isso Mábil terceira a primeira forma que a gente trabalhar o que a quantidade de clientes para aumentar os meus clientes da minha empresa eu preciso fazer o que ter bons produtos bons produtos ter ações promocionais e uma das duas ações promocionais eu vou ensinar vocês fazerem aqui network que é network esse envolvimento com as pessoas a sua rede de relacionamento network é fácil de dar o exemplo quando a gente pensa assim você tem uma loja e a pastora da tua igreja quer presentear a irmã que acabou de nascer o sobrinho aí ela lembra de você isso é network então qual é a quantidade de pessoas que você tem nesse nível que quando quer dar um presente ou quando quer comprar uma roupa lembra de você pouquíssimas quase ninguém sua família só seus amigos talvez sua rua por isso que você não aumenta os seus clientes você precisa expandir esse network parcerias parcerias é outra estratégia que faz aumentar clientes pra tudo isso gente que eu tô ensinando que eu tô mostrando eu tenho aula eu tenho aula de ações promocionais como é quais são que momento aplicar como combinar eu devo fazer só uma estratégia ou eu posso aplicar duas eu Paulo gosto de ter de duas a três ações promocionais ativas na minha empresa uma delas eu acabei de te ensinar desconto sobre preço essa é uma estratégia promocional isso faz brilhar o olho do seu cliente quando ele olha lá de 121,50 por 103,50 ele já vê vantagem essa é uma estratégia acabei de te ensinar a segunda estratégia pode ser você combinar combos uma outra estratégia é você dar brindes uma outra estratégia é você fazer sorteios essa de sorteio eu vou ensinar pra vocês amanhã provavelmente hoje não vai dar tempo provavelmente vai ser amanhã sorteio pra ações promocionais eu tenho várias e você tem que combinar três, quatro descontos sobre o preço brindes sorteios você pode colocar uma barato do dia aquele produto que tá encalhado ali e você soltar uma promoção relâmpago tinha uma empresa que era famosa em fazer isso eu acredito que vocês lembram do comercial Ricardo Eletro promoção que era o barato do dia as empresas fazem isso você compra um das empresas que fazem isso e vocês não fazem gozado porque muitas das minhas clientes mandam mensagem assim pra mim Paulo cara tava na minha cara as estratégias e depois que eu assisti a consultoria eu falei gente tava tudo na minha cara eu só não sabia fazer e eu compro de empresas que usam essas estratégias e eu não sabia aplicar e agora dentro da consultoria aprenderam a aplicar como aumentar mais clientes então presença digital produzindo conteúdo de qualidade deixar de produzir esses conteúdos superficiais só informativo começar a produzir conteúdo comparativo autoridade isso faz você aumentar sua carteira de clientes porque vai transmitir pra você mais autoridade e por último pra aumentar cliente a gente roda tráfego hoje eu vejo uma galera rodando tráfego produzindo conteúdo ruim conteúdo pobre conteúdo assim xoxo só que o mercado de vocês é tão bom que mesmo a pessoa produzindo um conteúdo ruim ela vende eu nem deveria falar isso mas é verdade porque é tão pouca gente se posicionando no digital por mais que todo mundo praticamente tem uma conta no instagram são poucas as empreendedoras e empresárias que se posicionam então o mercado ainda está um oceano azul gente o que eu tô compartilhando com vocês são estratégias que meu se você aplicar 20% 10% o seu faturamento sobe porque vocês estão trabalhando no mercado aonde as pessoas não tem estratégia elas não sabem fazer basta você ter o que visão coragem coragem e competência visão é ter crença acreditar realmente cara tudo isso faz sentido coragem é virar pro representante falar amigo vou colar em você esse ano de 2023 preciso entender tudo desse negócio de compra e comprar os melhores produtos pra atender meu público mábio cola é buscar um mentor pra te orientar em quais estratégias o quais você vai aplicar em qual momento sozinha vocês estão sozinha tá fazendo sentido pra vocês então ó falei aumentar quantidade de clientes que é esse roteiro falei de aumentar quantidade de produtos esse é o responsável por te ajudar a aumentar quantidade de produtos então subpreço ensinei essa estratégia pra subpreço ó diferenciação experiência ok e vou ensinar uma estratégia de frequência o que é a famosa frequência são as ações certas que faz com que o seu cliente volte o mês que vem e essa estratégia eu vou ensinar pra vocês amanhã tá bom e você pra ter frequência recorrência você vai precisar de produtos certos tá e o responsável por te ajudar a fazer isso Mábio tá bom beleza pra gente finalizar quero compartilhar com vocês é esse fluxo aqui algo muito importante que eu quero que vocês entendam porque vocês vão começar a entender aonde é que vocês estão qual que é a postura que vocês estão tendo tá qual que é o posicionamento de vocês qual que é o comportamento de vocês perante esse mercado da moda perante esse mercado tão gigante tão próspero tão bilionário a visão de vocês pode ser uma visão equivocada pro momento se você quiser se você quer ser uma empresária você tem que entender como uma empresária se comporta você tem que entender como uma empresária comunica como elas que se posiciona como é que ela se veste se você não quiser ser uma empresária não precisa você pode ser uma funcionária e você vai entender como uma funcionária pensa como uma funcionária age não tem problema eu 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 vou ser feliz se você for feliz se você for feliz ser funcionária dos outros pra mim eu sou feliz do mesmo jeito se você quiser ser feliz ser prestadora de serviço ou uma sacoleira eu vou ser feliz porque você é feliz eu não tô aqui pra botar o rótulo em você é você que vai botar o rótulo em você eu só vou te mostrar as possibilidades tá eu vejo hoje muitas muitas empresárias e empreendedoras micro empreendedoras micro empresárias querendo ser aquilo que elas não então estão entendendo porque uma empreendedora qual que a mentalidade da empreendedora empreendedora sacoleira ela tem conhecimento profundo e específico sobre alguma coisa tá ela entende de tecido talvez ela entende um pouco das estações do ano então ela sabe combinar as coisas então ela tem conhecimento de onde comprar qual que é o melhor fornecedor aonde compra mais barato ela tem um conhecimento específico qual a melhor época pra se fazer as promoções a sacoleira ela tem algumas habilidades que a funcionária não tem a funcionária ela praticamente ela não tem conhecimento sobre nada olha pras pessoas que vocês escolhem pra trabalhar a pessoa vem tímida com vergonha sem estratégia de abordagem sem estratégia de atendimento se pergunta alguma coisa pra ela ela não sabe nada você tem que ensinar tudo postura mentalidade de funcionário qual que é o outro problema do funcionário não tem coragem de nada se você falar pro funcionário amiga você tem que estudar nossa nossa não gosta de estudar você precisa aprender alguma coisa não não gosta de aprender se você vai você vai dar o treinamento pra ela pra ela vender os produtos ela não quer aprender funcionário não quer gastar energia não quer investir energia em nada muitas de vocês engraçado tem esse comportamento de funcionário não quer aprender não quer se desenvolver tudo é caro tudo é chato tenho vergonha concorda comigo que toda funcionária tem vergonha toda funcionária é tímida vergonha acanhada não gosta de abordar pra funcionária o cliente tem que comprar sem esforço vamos resumir concorda pra funcionária Instagram é besteira pra funcionária ter que aprender estratégia de marketing é bobagem concorda? concorda que muitas de vocês tem essa postura muitas de vocês pensa assim aí você quer ser empresária empreendedora com uma mentalidade de funcionária a empreendedora busca estabilidade a funcionária ela busca segurança então ela quer só o salário ela não quer trabalhar ela quer ir na tua empresa mas ela não quer se esforçar por quê? porque a empreendedora a sacoleira talvez você você quer uma estabilidade financeira só que se você tiver comportamento de funcionária você busca segurança e segurança é o fixo é aquele todo mês é quando eu vou conversar com uma pessoa que quer que eu ajude ela a aumentar o faturamento ela fala assim pra mim Paulo se eu faturar 3 mil eu tô feliz se eu faturar 5 mil eu tô feliz aí eu falo pra você assim 5 mil não é faturamento 5 mil é salário se você se esforçar um pouquinho se você prestar um concurso você ganha 5 mil se você se esforçar um pouquinho e trabalhar online vendendo curso de outras pessoas você ganha 5 mil 5 mil não é faturamento 5 mil é salário tá então você precisa entender essa diferença se você quer empreender ou se você quer ser funcionária as empreendedoras as sacoleiras né essas pessoas que estão prestando serviço elas controlam o próprio tempo só que elas acham que elas são empresárias mas não elas são escravas do próprio tempo e aí elas ficam com um monte de compromissos elas tem compromisso na empresa elas não conseguem estudar pra comprar pra marketing estratégia por quê porque elas são donas do próprio tempo delas só que elas tem tanto compromisso que a produtividade delas pra empreender é baixa por isso que eu muitas vezes eu pergunto pra vocês assim qual estratégia você tá usando de comunicação não sei qual estratégia você está usando de vendas não sei qual estratégia você está usando de compras não sei o que é que você sabe se tudo aquilo que você precisa pra constituir uma empresa você não sabe o que é que você sabe você acha que não tá errado mentalidade de funcionária empreendedora é diferente empresária é outro jogo a empreendedora elas investem o suficiente pra pagar contas ou seja ela vira pro representante e fala assim ai não esse mês eu não vou comprar não nossa esse mês eu não vou comprar porque eu não sei nem se eu vou vender mentalidade pequena não acredita e se você não acredita que vai vender você não vai vender e se você não acredita que vai dar certo não vai dar certo se você não acredita que pode acontecer uma mudança na sua vida essa mudança não vai acontecer porque pra coisa mudar pra se transformar pro milagre acontecer precisa de um negócio chamado fé crença e você não acredita tá a empresária a mentalidade da secoleira ela tem uma coragem intermediária por isso que ela fala assim pro representante ou pro distribuidor ah eu vou investir só um pouquinho porque se eu investir 500 reais eu vou ali aí eu vendo aí eu fiz 750 mil reais aí depois eu pego os 500 reais de novo e compro só os 500 reais então ela fica comprando 500 e vendendo 500 ela fica nesse ciclo vicioso mentalidade pequena nunca vai ser uma empreendedora nunca vai ser uma empresária ela é uma pseudo ela é uma micro empresária então ela tem essa falsa visão de empreendedorismo ela tem essa falsa sensação de que ela é uma empreendedora mas não é elas são funcionárias do próprio negócio pelo simples fato delas dominarem sobre o tempo delas muitas vezes mal dominado e a empreendedora conhecimento intermediário olha a diferença conhecimento intermediário não precisa nem ser profundo não precisa nem ser muita intensidade mas também não é raso não é superficial é intermediário é aquela pessoa que entende aonde comprar de quem comprar ela entende um pouco de como colocar o preço ela entende um pouco de como abordar ela não precisa ser especialista em tudo o conhecimento dela é amplo em várias áreas olha a diferença às vezes você não quer ser bom em nada algumas são boas em alguma coisa a empreendedora mesmo ela nem é muito boa e ela não é ruim ela é intermediária olha que doideira isso elas buscam aumento de faturamento diferente da empregada a empregada busca segurança a pseudo empresária ela busca o que? estabilidade a empreendedora a empresária ela busca o que? ela busca aumento de faturamento é que nem quando a Camila me perguntou Paulo meu faturamento é bom o faturamento é top se eu aplicar as estratégias que você ensina você acredita que eu consigo aumentar o meu faturamento em 20% 30% por quê? porque a empresária empreendedora ela tem essa visão opa eu faturo 800 mil se eu aumentar em 30% ou 20% eu tô aumentando em mais 200 mil meu faturamento 300 mil meu faturamento uuuh aí o que que acontece a gente aplica as estratégias e aí a gente dobra por que que eu falo pra vocês que eu dobro o faturamento de vocês independente de quanto vocês faturam porque eu venho organizando com estratégias tudo isso e minhas clientes que estão aqui nessa reunião hoje que ainda não dobrou o faturamento é porque está negligenciando algum desses itens porque se você começar a executar esses itens o seu faturamento dobra por que porque isso aqui não é dicasinhas isso aqui é princípios eu estou explicando pra vocês o que realmente vai dar resultado as empreendedoras as empresárias elas geram emprego olha essa foto dessa mulher ela tem um time trabalhando pra elas vamos ver que lindo é isso eu acho isso eu olho pra essa foto eu vejo prosperidade olha quantas famílias dependem dessa mulher vamos trazer o contexto da bíblia Jesus a primeira coisa que ele fez foi montar o time dele quando ele foi dar o start quando ele realmente foi fazer assim não a partir de agora agora eu vou agir no meu ministério a primeira coisa que ele fez foi começar a escolher vem cá Pedro vem cá Lucas vem cá vem cá vem me ajudar na minha missão a minha missão faz você crescer então prosperar é gerar empregos Paulo mas eu não quero gerar emprego eu quero trabalhar só pra mim tudo bem tá tudo certo lembra que eu falei não sou eu que vou botar limite é você pra mim tá tudo bem Paulo eu não quero nem empreender eu quero ser funcionário pra mim tá tudo bem eu só tô te mostrando as possibilidades pra você entender o porquê você não está crescendo e o fato de você crescer e o tamanho que você vai querer ser é problema seu não é meu eu só tô aqui mostrando as possibilidades a empresária empreendedora de realmente que quer fazer um negócio acontecer elas fazem gestão de produtividade quanto é que aquela pessoa pode produzir pra mim quanto é que ela pode vender pra mim porque ela ganha sob produtividade das pessoas elas não querem perder tempo na consequência disso elas têm dinheiro e elas têm tempo pra desfrutar de tudo isso que elas estão fazendo porque você acha que essa empresária que tá na foto aí você acha que ela precisa abrir a loja você acha que é ela que precisa ir na abordar o cliente você acha que é ela que precisa abrir o caixa fechar o caixa não o que que ela faz ela põe pessoas pra trabalhar pra ela pra produtividade dela ser alta enquanto ela ela faria sozinha agora ela tem um ecossistema de pessoas fazendo pra ela não tem problema você começar sozinha lembra que eu falei o problema é você finalizar a vida sozinha isso é ruim tá as empresárias as empreendedoras elas conquistam o que desejam sobra coragem de arriscar de investir por isso que elas estão empreendendo elas estão fazendo elas olham uma oportunidade e elas opa que nem hoje no início dessa reunião teve a Kátia virou e falou assim eu não acredito que eu não participei da primeira da primeira temporada da rota eu falei eu também não porque se você tivesse participado hoje o seu faturamento seria outro pelo menos aumentar um pouco você já teria as pessoas que estão caminhando comigo a maior parte delas dobraram só que a empresária ou a que tem visão de ser empresária ela realmente tem coragem de arriscar ela tem coragem as pessoas que tem medo a única coisa que o medo faz é paralisar você pode ter prudência e aqui na rota digital eu estou trazendo informações pra vocês pra vocês não é ficarem com medo é pra vocês serem prudentes escolher certo as pessoas que vão instruir o que fazer em qual momento quando fazer por que fazer de que forma pra que vocês não fiquem sozinhas vocês estão caminhando sozinhas fiz reunião ano passado com várias empresárias que tem 200 mil em estoque que tem 50 mil em estoque que tem 300 mil em estoque vendendo 10 mil vendendo 15 mil falei gente vocês estão com um avião nas mãos o avião está com o tanque cheio de produto está na pista que é o mercado pra voar só que vocês estão sem piloto a estratégia se você não tiver um plano de voo seu avião não decola e vocês estão esperando o milagre a espera de um milagre cair do céu e eu falei ontem a única coisa que cai do céu de bom é chuva mais nada tá as empresárias elas tem visão empreendedora aguçada olha a oportunidade e fala meu eu não tenho condição o que eu preciso fazer pra ter condição e a sua maior habilidade é liderar pessoas é se relacionar com pessoas tá bom 10 pras 10 já e eu acho que por hoje esse conteúdo já valeu a pena não valeu a pena deixa eu ver se vocês estão aqui gente olha aí nossa deixa eu ver vocês deixa eu ver vocês e aí Mab cadê você e aí e aí saúra e aí o que que você me diz uai tô querendo abrir mais uma loja agora já acho que eu vou acho que eu vou abrir mais uma o que que você acha nossa gente mais uma vez deixa eu parabenizar o Mab por investir por entregar isso pra vocês porque alguém tem que plantar ele só planta porque ele entende que é plantando o que colhe e ele tá plantando no terreno que é vocês Selminha tô vendo agora aqui a carinha da Selminha aqui ó cliente Selma top muito bom ver você aqui então hoje eu tô vendo o roxinho aprender duas vezes é bom hein o Paulo é e outro tô entregando tô entregando conteúdo diferente né Selma você viu só muito do que eu tô mostrando aqui não tá lá na consultoria e é bom que vocês estejam aqui tá é bom que vocês estejam aqui porque eu gosto porque quanto mais vocês consumirem o conteúdo mais vocês vão aprender então mais uma vez deixar antes de mais nada Mávio parabéns por acreditar nelas parabéns por acreditar no seu projeto parabéns por acreditar no seu propósito porque mais uma vez deixando claro você não precisaria disso você não precisaria disso o seu faturamento já é bom o seu dinheiro já entra agora se desprender e investir pra fazer com que elas prosperem baseado em conhecimento que elas não têm cara nossa Deus vai te honrar demais amém eu acredito parabéns parabéns sempre falo assim que vender é muito bom né Paulo mas o que eu tenho entendido de três anos pra trás de três anos de 2020 pra cá é que vender é ótimo é ótimo vender é ótimo eu tenho eu tenho 34 anos e comecei a vender com 15 então metade da minha vida eu fiz isso mas eu nunca tinha transformado vidas e isso pra mim é uma dádiva né é algo divino e é viciante você viu aí né não para não porque se a gente conseguiu fazer isso com aquela quantidade de clientes que você sabe que a gente entregou resultado ano passado porque não continuar né sabendo que a estratégia que o conteúdo que o processo que nós conduzimos hoje traz resultado vamos dizer que é o seguinte nós nós abre uma oportunidade entrega resultado e daqui parou tá ótimo tá ótimo aqui eu acho que não acho que o que Deus o Deus sempre é o Deus da bonança né sim Deus é o Deus da distribuição então nada mais justo que cada vez mais pessoas tendo a oportunidade de usar o seu empreendimento ao seu favor e transbordar a liberdade financeira que todo mundo quer hoje sim como eu tenho como você tem que é o que nós plantamos no passado para colher agora isso aqui sim maravilha alguém quer fazer alguma pergunta alguém quer deixar algum comentário alguém quer tirar alguma dúvida porque gente vocês tem que aproveitar aproveita que eu tô aqui aproveita que o patrão tá pagando você entendeu vocês tem que aproveitar tô vendo tô vendo o roxinho de Renatinha aqui Renata Renatinha falou que vai entrar nessa próxima turma Renatinha falou que não perde não hein falou que dessa vez dessa vez você vai perder o que que eu tô falando todo mundo gente minha correria mas é igual ontem eu não consegui hoje eu vim correndo outro compromisso cheguei meio atrasado mas tô aqui show de bola eu lembrei de você falando que eu assisti não online hoje de manhã você falando quem faz muita coisa eu falei eita já ganhei zero mas a gente se reorganiza eu tenho consciência dessa minha fragilidade tenho que fazer de uma maneira onde que eu não perca por essa minha condição né e aí se tratar admitir que tem esse problema e tratar ele da maneira que ele não me prejudique sim vamos sempre sempre que a gente for falar de alguma coisa que a gente não tem sempre vamos usar o termo limitação nunca problema nem defeito tá nem problema nem defeito porque o criador não fez ninguém com defeito defeito de fábrica é algo que não veio do criador tá então nós temos limitações temos eu tenho você tem todo mundo tem defeito não ele criou e viu que tudo era bom né exatamente sobre sobre essa questão aí de tempo Paulo é falar que aproveitar um pouquinho essa oportunidade que a Renata deu aqui desse comentário eu sempre falo assim que isso aconteceu isso aconteceu comigo no passado enquanto eu quis fazer tudo sozinho eu não tinha vida e o dinheiro que eu ganhava eu não via é um negócio incrível eu trabalhava pra caramba eu ganhava muita grana mas o tempo me consumia tanto que eu não tinha tempo nem de ganhar dinheiro ou de gastar o dinheiro e eu achei que estava ganhando o dinheiro sim e o momento que eu reparto isso né isso é bíblico quanto mais você reparte mais você multiplica sim quanto mais você divide mais você multiplica e eu fiz isso né Nathanael é um das minhas repartições que eu fiz de uma das minhas empresas e o momento que eu deleguei função pra fazer o que eu tinha que fazer eu comecei realmente a ganhar dinheiro a realmente ter uma liberdade financeira e a realmente ter tempo que é muito mais do que dinheiro sim com certeza parabéns então é isso gente poxa hoje é o segundo dia da rota né o segundo dia de reunião mesmo a gente veio nesse evento desde quinta-feira então quinta-feira foi só o esquenta e o esquenta já deixou muita gente caraca entregou tudo isso depois o Mab deu aquela aula aquela reunião de poxa três horas e meia de conteúdo no sábado cinecoach cinecoach é um cinemarketing aí o cinecoach cinemarketing que eu mandei a tarefa pra vocês justamente pra vocês entenderem expandir essa mente esse desejo poxa é a gente lê a bíblia né a gente lê a bíblia a gente vai na igreja a gente pede pra Deus o negócio tá na nossa cara e muitas vezes a gente não vê né em Gênesis 1 26 fala lá Deus façamos homem a nossa imagem e semelhança nós temos a imagem do criador nós temos a semelhança dele semelhança são as características Deus é tão grande ele é tão poderoso que ele pegou um pouquinho do que ele é e dividiu pra todo mundo e hoje nós somos isso mas a gente não valoriza isso por quê? porque nós temos um inimigo que ele vem pra roubar matar e destruir o quê? ele vem pra roubar a sua identidade ele vem pra matar os seus sonhos e ele vem pra destruir o nosso futuro só que aqui não nego aqui não vai não entendeu? então o nosso propósito ele é porque a gente precisa mostrar pras pessoas que elas podem ir além pode ser que não com uma loja infantil não com uma loja de moda pode ser que isso seja apenas o veículo que vai dar condição de talvez de você montar o seu hospital porque você quer ser médica talvez ele vai dar condição isso vai dar condição de você montar a sua fazenda pode ser que você nasceu pra isso mas talvez você está aqui pra aprender o que você não sabe pra dar condição de você crescer financeiramente pra viver aquilo que você um dia sonhou viver tá? e se eu colaborei com você de alguma forma pra te fazer evoluir fazer você crescer fazer você mudar refletir pensar eu já cumpri um pouco do meu propósito na terra tá? então foi assim já está cumprindo tá bom? toque demais então muito feliz mais uma vez como eu disse separei um conteúdo diferente provavelmente eu vou fazer reunião na quinta-feira então eu tinha programado três aulas provavelmente vão ser quatro aulas amanhã eu vou dar estratégia vai rolar sorteio então quem estiver participando quem eu perceber que estiver participando eu vou criar uma forma de separar as pessoas que estão do grupo das pessoas que realmente estão participando que estão consumindo conteúdo que realmente querem se transformar e eu vou separar e a gente vai trabalhar com essas pessoas porque esse ano de 2023 vai ser o nosso melhor ano vai ser o ano realmente do crescimento tá? e eu não quero só o dobro não gente quem realmente for andar comigo eu quero fazer vocês realmente transbordar é virar e falar velho ganhei dinheiro mesmo eita glória eu já já tenho jatinho não é qualquer coisa não viu não tem um jatinho agora eu só preciso contratar um piloto exatamente você entendeu a analogia eu tenho um jato que tá com combustível que tá na pista estocado só não voa porque eu não tenho a estratégia o plano de voo hoje eu mostrei o plano semana que vem a gente vai começar a voar tá bom? tô estamos juntos gente Mabiru muito muitíssimo obrigado obrigado por entregar o Natan aqui pra gente obrigada por estar trazendo o Paulo porque eu sou um exemplo eu fiz hoje um videozinho e aí eu geralmente eu peço pra minha filha falar né aí eu falei gente eu falo pra ela o que ela vai dizer eu tenho capacidade Deus me deu a minha fala aí eu peguei filho porque gente olha dá pra sair alguma coisa é meu agora com isso é lógico que com minha filha tem uma vantagem ali porque ela é criança acaba tendo aquela conexão com o público menos bloqueio né concordo literalmente é meu é meu Deus me deu vou carregar e ter orgulho de falar já mudei como é que fala eu já interiorizei mas eu queria falar outra palavra que a gente eu tomei posse do que é meu que Deus me deu pronto parabéns primeiramente primeiramente agradeço a você por se permitir a viver isso porque a gente dá uma oportunidade por exemplo vou dar um exemplo aqui agora vou entrar aqui agora no instagram no instagram não vou entrar aqui agora no grupo e vou ver quantas pessoas que está no grupo aqui tem cerca de 70 pessoas no grupo e apenas oito sete se permitiram a viver o extraordinário então é isso que separa as meninas das mulheres é isso aí é esse momento que separa show de bola bom então vai ter reunião amanhã e vai ter reunião quinta também tá bom gente só pra deixar claro e assim amanhã provavelmente duas horas da tarde vou entrar pra bater um papo com vocês talvez eu faça um resumo aqui se não der pra pra acompanhar não tem problema conselho que eu dou daqui a pouco eu já vou subir essa reunião se você tiver tempinho amanhã cedo antes de trabalhar dá o play de novo rever o que você fez quanto mais esse conteúdo você consumir mais sua mente vai absorver esse conteúdo tá e vai ficar mais fácil pra você tá bom agora deixa eu plantar vai ter que plantar ai meu amigo ganhou a semente não tem como ai agora onde eu vou colocar não vai ter que plantar agora e além de plantar existe vai ter que dar uma regadinha entendeu vai ter que fazer porque mais uma vez eu vou deixar bem claro eu acredito em vocês eu acredito no mercado que vocês escolheram trabalhar porque eu sou investidor e empreendedor e gestor desse mercado eu posso falar pra vocês que esse mercado não tem crise não tem pandemia não tem política mas tem uma coisa que você precisa ter um conhecimento muito amplo do que você vai exercer nesse mercado falo por mim mesmo então por favor pegue tudo que você estiver pegue tudo que vocês querem e coloque isso em prática porque só vai funcionar na prática né Paulo com certeza a execução é muito maior do que a teoria com certeza show de bola então gente até amanhã as duas horas da tarde até amanhã as oito horas da noite obrigado mais uma vez viu Paulo obrigado mais uma vez viu tamo junto como se diz eu sei que eu paguei mas no meu pagano eu agradeço tamo junto eu sou um cara humilde eu pago mas eu agradeço tamo junto tamo junto com Deus gente boa noite um abraço